Eu assisti a série de Monstros S.A. no Disney+. O que eu achei dessa série? Ela é boa? Vale a pena? O Mike e o Sully aparecem bastante? Ou eles fazem apenas uma pequena participação? Continua nesse vídeo porque hoje eu tenho muita coisa pra falar pra você. Vamos lá! Eu sou João Ricardo, seja muito mais do que bem-vindo a Raio Filmes. Você já deve ter visto no título do vídeo, mas eu vou avisar mesmo assim. Esse vídeo tem spoilers. Alerta de spoilers. A série Monstros no Trabalho começa um dia depois do final do primeiro filme de Monstros S.A. Um dia depois! Eu já suspeitava isso desde o começo que foi anunciado que ia ter essa série, mas agora ela se confirmou. É uma sequência direta do primeiro filme. Gente, isso é maravilhoso! Você deve lembrar que no final de Monstros S.A., o Sr. Waternoons, que era o atual dono e presidente da empresa, e estava na Maracutaia, foi preso. Pena que ele estava na Maracutaia! Se ele era o dono e foi preso, alguém tinha que assumir a empresa. E com certeza, quem assumiu o controle da Monstros S.A., claro, foi o Mike e o Sully. Fala se não é top! Quando o Mike e o Sully vão pra sala da presidência, que até então era do Sr. Waternoons, a gente vê que tem um porta-retrato na mesa do Sr. Waternoons. Aí chega um tal de Tyler Tuxumon, que foi contratado pra trabalhar na Monstros S.A. como assustador. E vemos na carta que ele recebe da Monstros S.A. que o próprio Sr. Waternoons tinha o contratado antes de ser preso. E ainda durante a série, a gente vê que o Sully tinha indicado o Tyler pro Sr. Waternoons. Mas como o Sr. Waternoons foi preso e o Sully, no final do primeiro filme, tinha descoberto que o riso de uma criança é dez vezes mais forte do que o grito, a empresa estava num processo de mudanças. Os assustadores não sabiam fazer as crianças rirem. A não ser o Mike, né? Então, como a gente já vê no final de Monstros S.A., lá do primeiro filme, os monstros não assustam mais. Eles começaram a fazer as crianças rirem. E o Tyler não estava entendendo nada. Porque um dia antes, todo mundo era assustador. E um dia depois, todo mundo era comediante. Ele não estava entendendo nada. Um detalhe super interessante e muito bacana que aparece na primeira cena dessa série é que o Tyler estudou na Universidade Monstros e teve aula com o professor Knight, que também deu aula pro Mike e pro Sully. Veja um monstro que faz como um assustador. Galera, o Mike Wazowski tá muito engraçado nessa série. Mas ainda, né? Ele tá muito animado que ele é um dos chefões da empresa e ele quer muito trabalhar. Tanto que ele toma uma garrafa inteira de energético pra poder ficar acordado por várias horas e trabalhar cada vez mais. Ele fica loucão. E nesse primeiro dia, sem o Waternoons, sem os gritos das crianças, a empresa está com queda de energia. Quase toda hora, cai a luz. Sabe quando dá aquela chuva e aquelas trovoadas que parece que vai acabar o mundo e a luz fica piscando até ela desligar de vez? Exatamente assim que a empresa estava. E pra empresa voltar a funcionar, o Mike, que tava ligado no 220, começou a dar aulas para ensinar os monstros a serem engraçados. Vão ensinar aos assustadores como fazer comédia. Eu amei a série. Ela tá sensacional. O gráfico dos personagens... Olha, tá bem melhor que o primeiro filme pra você ter uma noção aí de como que tá incrível essa série. Vale muito a pena assistir. E até agora só lançaram dois episódios porque é uma série semanalmente. Então, toda quarta-feira vai estrear um novo episódio no Disney+. Vai ter uma média de 10 episódios e aproximadamente 25 minutos de duração cada um deles. O Mike e o Sully aparecem demais. Eles são chefões agora, né? Eles mandam na Monstros S.A. E vários outros personagens do primeiro filme aparecem nessa série. Isso não tem palavras. Sensacional. Eu tava esperando muito que eles fizessem isso e aconteceu, galera. Vários personagens voltam pra essa série. Eles conseguiram trazer um sentimento de nostalgia depois de 20 anos do lançamento de Monstros S.A. Vários personagens voltam a aparecer nessa série que é uma sequência direta do primeiro filme. Sério, é uma sensação incrível, maravilhosa assistir essa série. Você vai lembrar, com certeza, daquela nostalgia de assistir aquele primeiro filme e depois de 20 anos voltar e assistir a série com novos personagens, mas também com os personagens principais e com os personagens que a gente já conhecia no primeiro filme. Sensacional. Nesses dois episódios que lançaram até agora, já deu pra ver mó galera. Além do Mike e do Sully, voltaram para a série também. A Célia, que é a namorada do Mike. O Fungus, que era o ajudante do Randall. A Flint, que em dois episódios da série ela já apareceu mais que o primeiro filme todo. A Ross, a querida flor do campo. Ross, minha querida flor do campo. Smith e Nidleman. Esses dois são engraçados demais. O Billy também aparece e ainda dá pra ver o George e o Pete e vários outros personagens. Eu curti uma coisa também muito legal que eu acho que você vai curtir também. Durante os episódios, eles citaram várias coisas, várias referências que aconteceram em Universidade de Monstros e em Monstros S.A. Eles citam o restaurante que o Mike sai com a Célia, citam a própria Universidade de Monstros e isso é muito bacana, né? Deixa a série muito mais interessante. Depois que lançarem todos os episódios de Monstros do Trabalho, eu posso fazer um vídeo especial só de easter eggs. Mas eu vou falar aqui pra você o easter egg que eu achei nesses primeiros dois episódios. Em uma cena dentro do quarto, tem uma criança dormindo com o Pelúcia do Ursinho Pooh. Olha só que demais, dá pra ver direitinho. Vai comentando aí se você quer mais vídeos sobre a série de Monstros S.A. aqui no canal. E já deixa o seu like, né? É de graça. Na série é apresentada pra gente o MIFT, que é o departamento que conserta tudo. São os monstros que trabalham por trás dos assustadores, que no caso agora, dos comediantes. Eles têm uma função muito importante na empresa. E eles sempre existiram. Esse departamento, o MIFT, sempre existiu na Monstros S.A. Mas até então, nunca foi mostrado pra gente. Eu achei os personagens Flitz e Val, que fazem parte desse departamento, um pouco chatos. Pelo menos nesses dois primeiros episódios. Mas eu acredito que, no decorrer da série, eu vou gostar mais deles. Galera, nessa série, você vai conhecer a irmã da Ross. É igualzinha a ela. E o Randall e a Boo? Será que vão aparecer? Já apareceram. Bom, é possível que o Randall e a Boo apareçam na série também. O Randall foi jogado pro mundo dos humanos, mas ele tá vivo. E a gente já viu várias vezes que os monstros que estão no mundo dos humanos conseguem voltar pro mundo dos monstros. Mesmo sendo banidos. Dá pra gerar energia no mundo dos humanos e assim voltar pro mundo dos monstros. O Sully e o Mike já fizeram isso lá em Universidade de Monstros, quando eles estavam na faculdade. A Boo também pode voltar sim. E agora que o Mike e o Sully estão no comando da empresa, ir atrás da Boo, é muito mais fácil. Tanto ela quanto o Randall não foi anunciado que vão aparecer na série. Mas a Disney pode pegar a gente de surpresa, né? Eu gostaria demais que eles voltassem pra essa série. Comente aqui embaixo se você quer a Boo e o Randall na série Monstros no Trabalho. Você quer mais vídeos de Monstros no Trabalho aqui no canal? Vídeos de easter eggs, de teorias? Comente aqui embaixo. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo. A gente se encontra já já aqui na Raio Filmes. Muito obrigado, valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho